É só ritmada, segura só pancada, sabe quem é não porra? É o funk da quebrada Parece o interesse, mas nenhuma me interessa Logar nos foguetes, que nós anda na favela Lembra dos menores, de ralete e bicicleta Jogando um foot, correndo pelas vielas Conforme o tempo, brotou algumas ideias Que mandaram um som, e poder sair da favela Ninguém revoltado, com o dom de um poeta Desacreditado, fica pras mó as ideias Tudo desaforado, lanceu uma GS Zera Hoje o pai tá forte, um corola, vem pra minha velha Hoje o pai tá forte, um corola, vem pra minha velha E graças a Deus, um corola, vem pra minha velha Para do interesse, mas nenhuma me interessa Pousa nos foguetes, que nós anda na favela Lembra dos menores, de ralete e bicicleta E jogando um foot, correndo pelas vielas Com o tempo, brotou algumas ideias De mandar um som, e poder sair da favela Neguinho revoltado, com o dom de um poeta Desacreditado, fica pras mó as ideias Tudo desaforado, lanceu uma GS Zera Hoje o pai tá forte, um corola, vem pra minha velha E graças a Deus, um corola, vem pra minha velha E graças a Deus, um corola, vem pra minha velha SJW, um corola, vem pra minha velha E graças a Deus, um corola, vem pra minha velha Não grita Ah!